A estação mais quente do ano começa oficialmente amanhã, às 3 horas e 11 minutos da tarde. Vamos então ver como será o primeiro final de semana de verão. Sol e altas temperaturas marcam o primeiro dia da nova estação. O sábado vai ser ideal para quem vai ao litoral neste início de feriadão. E quem se desloca para o interior também vai ter um lindo dia ensolarado. Mas é preciso se hidratar e usar, é claro, o protetor solar para driblar os efeitos do sol forte. A previsão é de pouca nebulosidade na região metropolitana. A máxima em Porto Alegre chega aos 30 graus. No litoral norte, os gaúchos vão aproveitar um dia ensolarado com poucas nuvens e temperaturas próximas aos 26 graus. A Serra Gaúcha até pode ter pancadas de chuva, porém muito passageiras. Em boa parte do dia, o sol aparece entre nuvens. Mínima de 17 em Caxias do Sul. Tempo bom na campanha e no oeste. A máxima em Bagé é de 31. Já em Alegrete, os termômetros marcam 34 graus. O domingo vai ser de muito calor em todo o estado. Quem mora no oeste vai ter que enfrentar temperaturas próximas aos 37 graus. Já para os veranistas, a notícia não poderia ser melhor, pois vai ser um dia muito agradável no litoral com predomínio de sol. E quem está agora em Capão da Canoa e nos conta como vai ser a estação que começa amanhã é a repórter Lisiane Motini. É, Lívia, o verão será mais seco em 2014. E mesmo com esta previsão, os meteorologistas não garantem estiagem para o interior do estado. Já aqui na praia, quem aproveita a beira está gostando do verão antecipado proporcionado este ano. O pequeno Arthur, de apenas dois anos de idade, adora brincar na areia. E os pais já se programam meses antes para chegar na praia, ainda em dezembro. O segundo ano já que a gente vem, a gente sempre tem muita sorte com o tempo. A gente pega a semana inteira de sol, assim, e é mais tranquilo para férias também. Onde eu trabalho é um período mais tranquilo para tirar férias também. E esse clima quente que antecede a nova estação, trouxe os veranistas mais cedo para a beira da praia este ano. Para se ter uma ideia, com a chegada do verão, a população de Capão da Canoa passa de 45 mil para 250 mil pessoas. E quem resolveu curtir as férias aqui no litoral gaúcho, se deu bem. As previsões do tempo são bastante animadoras. O modelo estatístico, climatológico, que é rodado, nos coloca, a princípio, um volume de chuva para os meses de janeiro e fevereiro, abaixo da média, abaixo do padrão climatológico esperado para o Rio Grande do Sul. Não se pode ainda falar em estiagem ou seca. É bom deixar bem claro. Esses fenômenos dependem do número de dias com chuva, que, infelizmente, os modelos não nos dão essa informação. Eles falam apenas em volumes de chuva. Então, quanto a volumes, abaixo. Tanto janeiro quanto fevereiro, se regularizando as chuvas em março. A infraestrutura já está toda montada. Agora é aproveitar para relaxar, praticar exercícios ou, então, tomar um bom banho de mar. Foi o que fez este grupo de estudantes, que viajou 475 quilômetros para chegar até aqui. Vieram de Santa Maria. São 27 alunos da oitava série, que só querem curtir o verãozinho antecipado nas praias do litoral gaúcho. Dias muito quentes, noites, assim, boas, quentes, mas boas, né? Para eles, para a gente passear. Fizemos várias atividades desde ontem. E o verão chegando, quase sempre, começa um mês antes, né? No que saiu o sol, eles já começam a pensar. Vamos para a praia, vamos para a praia. Então, é maravilhoso, né? E amanhã, a TVE transmite ao vivo o lançamento da terceira edição do programa Verão Numa Boa. Serão mais de 40 profissionais da TV envolvidos para trazer todas as informações aqui do litoral para você. Até amanhã, às 10h30 da manhã. Lívia, Vinícius. Obrigada, Lisiane. Uma creche que atende crianças carentes em Porto Alegre está contando com a internet para conseguir arrecadar dinheiro e fazer uma reforma indispensável. E é com a ajuda de voluntários que o serviço prestado para dezenas de famílias de Porto Alegre vai poder continuar. O atendimento às 30 crianças de 0 a 3 anos de idade é a principal alternativa para as mães do bairro Santa Tereza que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. A creche acolhida a só bebê nasceu da necessidade de um espaço destinado à primeira infância. Aqui é um espaço de referência da comunidade para que aquela mãe que teve seu bebê, que estava fora do trabalho, para que ela possa voltar ao mercado de trabalho formal. Mas a instituição enfrenta dificuldades financeiras para se manter, porque ainda não consegue apoio do poder público por falta de adequação às normas exigidas. Estamos encaminhando, é uma extensa documentação, é um processo longo e demorado. O piso não é adequado, o pátio não oferece essa segurança necessária para um bom desenvolvimento nessa faixa etária. Mesmo com a colaboração de mais de 200 voluntários ativos, que ajudam com dinheiro, alimentos e materiais de higiene e limpeza, a cada mês é um novo desafio para fechar as contas. Esta voluntária utilizou uma ferramenta disponível na internet para criar uma campanha. Através da vaquinha online, em um mês já foram arrecadados quase R$ 1.500. O objetivo é chegar a R$ 7.500, tudo para que as crianças tenham um espaço maior e mais adequado na hora de brincar. A gente gostaria de fazer a reforma em janeiro, porque a creche tem esse período de férias em janeiro. Então a gente gostaria de aproveitar, já que não vai ter ninguém aqui, para fazer essa reforma em janeiro. Mas se caso a gente não conseguir arrecadar todo esse dinheiro em janeiro, a gente pretende começar a reforma com o dinheiro que a gente tem. A idealizadora da creche sabe bem a importância da solidariedade. É voluntária há mais de 30 anos. Ensinou moradores de rua a ler e a escrever. Fundou uma ONG que leva a educação infantil às crianças carentes e hoje se dedica aos bebês. A gente tem que acordar todo dia e ter a certeza de que vai dar certo, já aconteceu e as coisas vão continuar. O afeto é uma pedagogia acessível a todos, é uma linguagem universal, todos nós podemos amar. Para mim, eu acho o trabalho voluntário essencial, eu acho que não só no final do ano, eu acho que é uma coisa que faz parte da gente, eu acho que fazer o bem atrai o bem e o resto vem, sabe? Quem quiser participar da vaquinha, basta entrar no Facebook e ir até a página da creche Acolhida Só Bebê. Lá é possível encontrar o link para a doação. Outras informações sobre como ajudar a creche podem ser obtidas pelo telefone 32410013. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho